Revelling's World do Playstation 3, com certeza, é um game muito interessante, porém, um tanto quanto esquecido e até menosprezado pelos fãs da plataforma. Tanto que se você pesquisar na internet, nem vai encontrar tanto material assim sobre ele, igual os outros exclusivos, como Uncharted, God of War, Infamous, Motorstorm, que tem conteúdo de monte para dar e vender por aí. Eu me lembro que na época eu nem tinha Playstation 3 e infelizmente não pude testar o game, só tive essa oportunidade agora, já que achei ele na versão Platinum Hits vendendo por um preço justo, então não perdi a oportunidade, comprei e me impressionei bastante com o que esse jogo pôde me proporcionar, mesmo nos dias de hoje, mais de 13 anos depois do seu lançamento oficial, já que o game saiu lá em 2007, como um dos primeiros exclusivos de respeito no Playstation 3. Pois é, faz tempo, hein? E o pessoal faz bastante chacota com ele, pois diz que é uma cópia barata de God of War, ou então God of War feminino, que você joga com uma mulher, mas eu discordo totalmente. Pois o jogo, apesar de ter sim sua clara inspiração em God of War, ele também tem bastante conteúdo diferenciado e agrega bastante ao mercado de games. E se fizesse um top 15, ou até no melhor dos casos um top 10 melhores exclusivos do Play 3, ele poderia entrar com certeza. Eu falo que ele poderia entrar, já que a biblioteca dos exclusivos do Playstation 3, além de enorme, tem títulos muito bons e de ponta. Não que o game seja ruim, porém, fica até meio difícil competir, e eu seria até meio injusto com outros concorrentes fortes. Porque se vocês pesquisarem aí por top 10 melhores exclusivos do Playstation 3, dificilmente verão Heavenlys World na lista. Você vai ver desde Uncharted, Metal Gear Solid 4, God of War, Heavy Rain e por aí vai. O game foi desenvolvido pela Ninja Theory, sim, aquela mesma que se popularizou por lançar Hellblade, e até mesmo o remake de Devil May Cry. Só que nessa época, meus amigos, ela não era nem um terço do que é hoje. E era considerada até uma empresa indie, então, podemos dizer que esse foi um dos primeiros jogos de respeito. E logo de cara, uma coisa que me impressionou bastante, é que quando você inicia o jogo pela primeira vez, temos a opção de língua em português de Portugal, que apesar de não ser das melhores, já dá um ar bem mais interessante para você entender a história, né? Com legendas e até dublagem, que no começo você tem bastante dificuldade, mas algumas horas depois já se acostuma. Todos sabemos quem fez cair esta maldição, seu Bernardo. Não sou uma maldição! Chega! Chega! A história do jogo é boa, porém, com suas falhas, e forçada em alguns momentos. Mas, no geral, te prende bastante, mesmo em português de Portugal. Sejamos sinceros que não é nada surpreendente em comparação com os enormes enredos dos exclusivos de atualmente, que são de explodir cabeças. Porém, isso só começou a ficar mais evidente após a chegada de Telestia of Us lá em 2013. Mas uma coisa que impressionou aqui, que a galera comentava bastante na época, é aquele velho lance do jogo ser quase um filme, onde você controla o ator principal, já que graças à mídia de Blu-ray com alta capacidade, dava para colocar cutscenes bem mais longas e pesadas do que a geração anterior. Hoje estamos bem acostumados com isso, mas naquela época, não era todo o jogo que era assim não. Então, de qualquer forma, aponto muito positivo para a direção de arte desse game. E nele, vamos conhecer um pouco mais sobre a personagem Nariko, a lindíssima mulher de grandes cabelos vermelhos e seu clã. E à primeira vista, eu achei que o nome do jogo estava fazendo alguma menção à personagem, ou algo do tipo. Porém, na verdade é sobre a espada que portamos. Hevelins World, que seria algo como espada sagrada ou espada celestial, que dava ao seu portador poderes inimagináveis. E segundo a lenda, há muito tempo atrás, um guerreiro enviado pelos céus, utilizou uma espada sagrada para acabar com todo o mal que assolava a humanidade. Após isso, o guerreiro então sumiu sem deixar rastros. Entretanto, a espada foi deixada para trás, e acreditava-se que a encarnação do guerreiro estava para nascer justamente no clã de Shen, que seria o pai da nossa protagonista. Porém, ele achava que seria um filho do sexo masculino, e todo o clã ficou bem revoltado em saber que não seria um menino, mas sim uma menina, que sofria bastante preconceito com o clã, e era julgada diversas e diversas vezes como uma maldição que lhes caiu. Tanto que seu próprio pai Shen já tentou matá-la diversas vezes quando estava dormindo, e era apenas uma criança. Tanto que isso é citado em uma das cutscenes do jogo. Porém, seu pai acreditando na profecia, decidiu manter a sua filha e a treinar para ser uma guerreira habilidosa que pudesse proteger a espada. E a merda começa alguns anos mais tarde, quando o ambicioso ditador Lorde Bohan, sedento por poder, resolveu tomar posse da espada sagrada, utilizando toda a sua força bruta para devastar o clã de Shen e Nariko. Então, o jogo começa nessa parte, onde precisamos proteger a espada das forças das trevas com unhas e dentes. É, pode até ser um enredo clichê, porém ele tem as suas particularidades e coisas bem legais sim. O resto é spoiler, porém, eu acredito que nessa altura do campeonato, todos que estão assistindo esse vídeo já devem ter jogado, né? Ponto positivo também na forma de como a história é contada em algumas partes. Que a tela divide, focando na ação que está acontecendo do outro lado também. Ou seja, uma tela vai para o seu personagem, e a outra para determinado inimigo ou coisa que está acontecendo, que geralmente ficaria em segundo plano. E logo depois, já somos apresentados aos seus gráficos, que foi um ponto que me impressionou bastante logo de cara, tendo em vista a sua respectiva época que o jogo foi lançado. Tá certo que ele não possui os melhores gráficos daquele ano em específico, porém, uma coisa que chama bastante atenção, até mesmo para os dias de hoje, é a expressão facial dos personagens, como o rosto da Nariko na tela inicial do game. E também as cutscenes bem bonitas e de respeito. E até os cenários e as paisagens por onde passamos. E tudo isso, graças à resolução HD 720p que o jogo rodava. Porque antes disso, a galera estava acostumada com aqueles televisores de tubão, no formato quadradão, 4x3. E quando chegou a nova geração de videogames, com Xbox 360 e Playstation 3, tudo mudou. E o Heavenlys World em específico, foi o principal responsável para mostrar o verdadeiro potencial gráfico do PS3. Lembrando novamente que ele é um jogo de começo de geração, então não dá para você esperar muita coisa. Porém, os desenvolvedores fizeram um trabalho magnífico aqui, e conseguiram polir bem os terrilhados, detalhes, e deixando os ambientes e texturas bem definidos. Agora, na questão da jogabilidade, ela é muito boa, porém, um tanto quanto truncadona para os dias de hoje, sabe? Porém, a nossa personagem é bem rápida e com diversos movimentos diferentes. Lembrando muito o clássico God of War, como já citei anteriormente, que ao longo desse vídeo vai ser impossível não fazer comparações com ele aqui. E é justamente aí onde ele mais se assemelha, já que temos um ataque fraco com o quadrado, um ataque mais forte com o triângulo, podemos mexer o analógico para alguma direção para rolar, porém, o que difere é que temos três movimentações diferentes com a espada, sendo elas uma variação normal de curto alcance, que não é tão rápida nem tão forte, outra que ela impunha a espada com correntes, dando ataques mais velozes, porém, dando menos dano, e outra variação mais forte, com a espada gigante, porém, mais lenta. E na questão da defesa, também se difere bastante, já que aqui não possui um botão dedicado para o bloqueio, assim como em God of War, que era só apertar L1 e já defendia, né? Aqui a Nariko vai bloquear sozinho os ataques, desde que você também esteja parado, porém, você precisa usar variações específicas para bloquear cada tipo de inimigo. Por exemplo, caso o inimigo esteja usando uma arma mais fraca, você consegue bloquear normalmente com a variação padrão, mas caso ele esteja usando uma arma maior, aí você precisa apertar o R1 para usar a variação da espada grande e bloquear. Tirando isso, também temos alguns puzzles e minigames a lá God of War, com quick time events e tudo, onde você precisa acertar o botão na hora certa para ela terminar a ação, mas nada tão cinematográfico assim quanto em God of War, mas é legal sim. Só que nesse ponto fica devendo bastante, e eles não são nem um pouco dinâmicos e intuitivos, né? Mas dá para relevar. Mais uma coisa que se destaca bastante, que foi a grande inovação na época, é o uso do sensor de movimentos do controle do Playstation 3, o Six Sacks. Quem aí lembra dele? Eu até reclamo bastante em outros vídeos, e falo que esse recurso não foi muito bem utilizado no Playstation 3, e poucos jogos fazem um bom aproveitamento disso. Pois é, o Heaven's World é um deles, onde temos mecânicas bem diferentes, como aquela que você precisa controlar o tiro de canhão, ou mesmo a flecha para acertar o inimigo, ou em algum determinado ponto, que esse movimento aí é chamado de controle da mente. Eu achei isso muito legal. Teve uma galera que reclamou bastante, hateou, que não achou nada intuitivo e preciso, porque tem algumas partes que você é obrigado a utilizar isso. Eu até entendo, mas a galera hateou demais, como naquela das catapultas, onde você precisa atirar certinho no ponto fraco delas, para destruir antes que o tempo acabe. Outra mecânica legal, é quando o inimigo te joga para o alto, em que basta você sacudir levemente o controle, e a Nariko vai dar um contra-ataque imediatamente, muito irado, e já voltar para a luta. Muito legal também é jogar com a Kai, a irmã de Nariko, que tem uma movimentação mais furtiva com flechas, e tem até alguns momentos que controlamos ela, e fazer os puzzles também é muito divertido. Outro ponto positivo, são os chefes marcantes, e está certo que não são todos, porém, temos uma grande quantidade de chefões interessantes, para se enfrentar ao longo da campanha, como por exemplo, a batalha com a Vergosa, que pode parecer simples, mas eu achei bem divertida. Aquele outro cara bizarro gordão, chamado Carrocha, é esse nem tanto. E tem o outro cara lá, que eu também esqueci o nome, que também serve ao Rei Borat, mas é lógico que nem tudo são flores, e ele tem sim o outro lado da moeda, como por exemplo, a sua dificuldade, que não dá para escolher, e tirando alguns chefes e algumas partes, é um jogo relativamente fácil, que você não vai morrer muito. Isso pode até ser um ponto positivo para muitos, porém, para quem gosta de um desafio a mais, vai ficar devendo. Outra coisa bizarra, é que esse jogo não possui o sistema de troféus do Playstation 3. É, eu sei que para muitos, isso daí também pode parecer bobagem, mas, fica até meio estranho jogar um jogo mais atual hoje em dia, sem isso, já que dava um desafio a mais para o jogador, e a motivação de tentar platinar e pegar 100%. O que muitos não sabiam, é que esse sistema de troféus, não saiu junto com o videogame lá em 2006, não, mas sim, foi adicionado depois, através de uma atualização, e teve alguns games que só veio lá em 2008, e mesmo para os games que foram lançados antes disso, algumas desenvolvedoras lançaram patches, para adicioná-los ao jogo, mas, nem todas optaram por fazer isso, e a Ninja Theory foi uma delas, um grande vacilo, hein? Outro ponto negativo também, é na questão da violência, porque se a gente comparar com God of War e sua franquia sanguinolenta, com inimigos esguichando sangue na tela o tempo todo, aqui, isso é mostrado de uma maneira muito mais tímida, com sangue quase inexistente, tirando quase toda a atmosfera do jogo, é igual jogar Mortal Kombat sem sangue, né? É complicado. E uma coisa importante que não podemos deixar de mencionar, é sobre as quedas de FPS constantes em algumas partes, porém, se vermos pelo lado bom da coisa, algo bizarro acontece, que são as quedas de FPS mais evidentes durante as cutscenes, talvez isso foi feito de propósito, como uma estratégia para não dar tanto lag assim na hora da gameplay, e se for verdade, isso foi muito bem-vindo, porém, na maioria das vezes, o jogo roda cravado a 30 quadros, caindo um pouco para 20, ou até 15 em algumas partes, onde desigem mais do console, que tem bastante inimigos, chefes, cenário pegando fogo, e por aí vai, algo que até dá para relevar. E agora, para finalizar, outros pontos que deixam a desejar, é a sua duração, que é bem curto, em cerca de 7 horas para menos, você já consegue finalizar o game sem grandes problemas, e se você for mais experiente, que já zerou uma vez, consegue até em menos de 5 horas se bobear, e já aproveitando esse gancho, outra coisa que deixa a desejar, é no fator replay, depois que você zera o game uma vez, provavelmente não vai querer fechá-lo novamente tão cedo assim, realmente ele não te motiva a zerar mais de uma vez, já que também a sua dificuldade não é das mais desafiadoras, mas a conclusão é essa, com certeza, é um jogo interessante, porém, esquecido do Playstation 3, e eu recomendo muito, quem tiver a oportunidade de jogar no console, jogue, já que ele possui mecânicas bem diferenciadas, como aquela do six-sacks, controle de movimentos, que eu disse para vocês lá atrás, porém, tirando isso, ele é um jogo bom sim, mas, não apresenta nada tão revolucionário, e surpreendente, que não tínhamos visto antes, em outros jogos anteriores, porém, ele foi importante para a indústria dos games, já que foi um dos primeiros exclusivos de peso da Sony, que ajudaram a alavancar a marca do PS3, já que a Sony até usou bastante a Nariko, protagonista do game, para fazer campanha de marketing, em alguns casos, alguns comerciais e tal, e ela até chegou a se tornar um mascote da Sony, assim como Crash e Kratos, mas a empresa está sempre alterando seus mascotes, tanto que hoje ela nem tem um definitivo, e mesmo com um número bom de vendas, ultrapassando um milhão e meio de cópias vendidas no mundo todo, não foi suficiente para Ninja Theory, como um estúdio independente, para igualar o investimento, é triste saber que algo com tanta qualidade, nem mesmo pagou o custo de produção, e tivemos apenas um jogo lançado, sem cogitar sequências, na verdade elas foram até cogitadas, porém, descartadas logo em breve, porque seria muito da hora, imagina só vermos um Reveillance World 2, com os gráficos mais atuais, seria muito pique, mas tudo que é bom dura pouco, e infelizmente essa franquia morreu por aqui, mas então é isso meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, acho que foi uma homenagem mais do que fiel para Reveillance World, que eu só pude testar anos depois, eu queria ter jogado esse jogo lá na época, mas ele era muito caro, assim como todo lançamento, daí ele ficou meio batido para mim, eu só consegui pegar agora e me diverti bastante, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se quer de se inscrever, se possível comentar, então é nóis, abraços, até a próxima, valeu e fui!